Ontem a presidente da Fundação José Saramago esteve aqui no Repórter São Paulo para falar sobre a vida e a obra do escritor que é o mais importante da língua portuguesa contemporânea e também prêmio Nobel da literatura. Agora você vai ver imagens da exposição que está instalada no cartão postal de São Paulo. A exposição acontece no Espaço Cultural Farol Santander, no centro de São Paulo. O visitante vai poder ver objetos pessoais como a lupa, os óculos e o computador onde ele escreveu o ensaio sobre a cegueira. O cotidiano, ao lado da companheira Pilar Del Rio, aparece em imagens e depoimentos. Pilar Del Rio é presidente da Fundação José Saramago, que apoiou a mostra. Ela veio ao Brasil fazer o trabalho ao qual se dedica há anos. Manter viva a memória e a obra do autor e companheiro. A exposição pode ser vista de terça a domingo, das nove às sete da noite. A entrada é de graça.